As guerras, interceptações e intervenções militares dos Estados Unidos prometem acontecer cada vez mais à distância. A Força Aérea Americana realizou na semana passada, pela primeira vez, um teste com caça F-16 sem piloto. O voo de 55 minutos aconteceu na Flórida e para analistas mostra a crescente tendência americana e apostar em drones. Uma das maiores vantagens do sistema é a segurança dos pilotos. Amo esse chato e me gabo muito dele, mas ver que a aeronave agora é capaz de voar sem ninguém dentro é um pouco conflitante para mim. Durante o voo realizado a partir da base Tyndall, caça chegou à altitude de mais de 12 mil metros e alcançou a velocidade supersônica Match One. O F-16 foi operado por dois pilotos de testes de um controle terrestre e o avião completou a missão com grande sucesso. Música 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 Obrigado.